A Comissão de Legislação e Justiça promoveu mais uma reunião para analisar e votar pareceres a projetos. O presidente Aerto Luna e os vereadores Samuel Salazar e Amaro Cipriano Maguari discutiram dez iniciativas. Uma delas foi rejeitada e nove foram aprovadas. A nova reunião da comissão está prevista para a próxima segunda-feira, 11 de novembro.